Música Pega aí, me assistindo! Oi gente, hoje é... Minha faca linda Gente, sapato cobre baratinho, olha o tempo Hoje é quarta-feira Vou descascar essas batatas aqui E vou fazer um escondidinho De carne moída Então se animem aí pra cozinhar comigo, hein? Ó, vou descascar essas batatinhas Gente, hoje eu fui pro calçadão de Campo Grande É... Vou comprar um negócio, roupa de cama Que eu tô precisando, que eu tô sem Comprei tudo rosa Se eu não me engano, eu só comprei uma... Uma rosa... Uma azul Acho que foi isso Se eu não me engano, eu só comprei uma azul Já separei as panelas aqui que eu vou fazer Nossa, a comida de hoje Se tu tá desanimada, anima minha filha Tô cansada, tenho que tomar um banho Não tomei banho quando cheguei Fui dando um jeito lá no quarto Amanhã vai ter vídeo de faxina Quer dizer, eu vou gravar, né? Vou terminar de cortar as batatas aqui Gente Gente do céu Olha só Aqui Eu coloquei Tão usando Foi um negocinho novo Aqui eu coloquei Uma cebola em média Assim, rodelinha Que ela vai murchar Vocês já sabem, né? Como eu faço meus temperos, né? Gente Aí eu vou deixar ela ficar bem pretinha Vou deixar ela pretinha aqui Essas panelas, gente São minhas É porque Eu comprei aquelas outras Aí deixei elas de molho E aqui, ó Eu descasquei as batatas Cortei Botei de molho Na água com sal, tá? Que a gente vai dar aquela amassada, né? Então é isso, gente Tem uma loucinha ali Só tem uma faquinha E vamos lá fazer escondidinho Gente, sabe o que eu tava pensando? É... Da gente Eu quero fazer um vídeo Fazendo Fazendo comida Vou botar os temperos, tá? Isso aqui é a colherzinha Fazendo comida Eu quero fazer um vídeo Fazendo comida E quero responder Algumas perguntinhas de vocês O que vocês acham? Então O que que ia acontecer? É... Nesse vídeo aqui Vou baixar o fogo, tá, gente? Nesse vídeo aqui Vocês... Nesse vídeo aqui Vocês me mandem as perguntinhas Tá? Me mandem as perguntinhas Algumas curiosidades Que as meninas tenham Então vai ser isso, gente? Aí vocês me mandem As perguntinhas de vocês Aqui embaixo mesmo Tá? Que eu vou... Responder Gente, olha A carne ficou pronta Olha Precisa pra vocês verem Olha, gente Ficou com o molhinho Ficou bem Olha Tá vendo? Olha, gente Isso Bem pretinha Tá? Vamos lá Aqui tá Aqui tá a batata Eu já amassei Tá? Aí ficou... Gente, olha que lindo Que eu comprei nas comprinhas Vocês já vão ter visto Olha Uma garrafa pra pôr leite, gente Olha que lindo Da maquinha Muito lindo Tá, vamos lá Vou acender o fogo aqui Ai, gente Vou falar uma coisa pra vocês Essa colherzinha aqui Eu fui numa festa Aí deram brigadeiro dentro Aí eu peguei Achei tão interessante Ó Um pouquinho de margarina Não é muito não, gente É só pra Ficar com gostinho bom Ó Um pouquinho de margarina Eu só não vou colocar Queijo mussarela Porque eu não tenho casa, gente Ó Requeijão Esse requeijão aqui, ó Ele é bem baratinho Até que eu gostei dele Uma colherzinha dessa aqui Vou botar mais uma Assim, ó Porque ainda vai o creme de leite Tá? Ó E esse requeijão aqui Tinha aqui em casa aberto Eu vou pôr um pouco dele Tá? Esse aqui que é o aberto Que eu comprei nessas compras Vou botar um pouco E vou misturar tudo, gente Gente, isso aqui fica maravilhoso Se você quiser aqui Você pode pôr um pouco de Qual o nome, gente? De queijo parmesão Balado Eu não vou pôr, tá? Vou pôr só um pouquinho de leite Só um pouquinho Não vou pôr muito Mô, o café tá pronto Gente, o Léo Quis fazer café agora Só porque eu tô fazendo Janta Deu vontade de tomar café Aqui em casa A gente é assim Deu vontade Pimba Vai lá e Vai lá e faz, minha filha Não tem esse negócio de Ai Tô com preguiça Ó Mais um pouco de creme de leite Tá vendo? Mistura Gente Depois daquela hora Olha como é que fica Olha, gente Que gostoso Depois daquela hora Eu não acrescentei leite Ó Como é que fica Eu só acrescentei Um pouquinho de creme de leite E um pouquinho de requeijão Tá? Aí, ó Mexe Se você quiser aqui Acrescentar queijo parmesão ralado Pode Isso aqui não é receita não, gente É o jeito doido que eu faço aqui Eu vou pegando os ingredientes Que tá na geladeira E vou fazendo, tá? Gente, o refratário que eu vou fazer É nesse aqui, tá? Ó Ele é pequeno Ele não é muito grande Tá vendo? Mas esse aqui é o suficiente Pra mim pro Leonardo, tá? Aí, ó O que que eu vou fazer? Eu vou pôr Um pouco disso Ah, gente Já montando Como se monta Escondidinho Não tem outro mistério, ó Botei bastante Forrei tudo E agora eu venho só com mais um pouco de Puré em cima Esse puré é bom Que você guarda Depois você come Ele com Um arrozinho Uma delícia, gente Isso Ó Gente, olha só Como é que já tá bonito Olha isso Aí eu venho com creme de leite Vou picotando assim, ó Dou uma espalhada Não boto muito, não, tá? Mas eu amo Assim Com creme de leite em cima Não sei se vocês gostam, né? Olha, gente Já espalei Não boto muito, não, tá? Boto pouco E encho de queijo ralado Porque aqui eu amo Eu e Léa, a gente adora Queijo ralado, gente Só que é uma comidinha Tipo assim Eu tô com fome Vai lá e faz, né, gente? Aí fica uns, sei lá Uns 15 minutos Por aí No forno Olha, gente Que delícia Vou colocar no forno E daqui a pouco Eu mostro pra vocês Como que ficou Olha, gente Tirei agora do forno Olha que delícia Tirei agora do forno Agora eu vou Colocar Coloquei um arrozinho aqui, ó Que já desmontou Ó E vou colocar aqui E vou dar pro Léo provar Porque se eu provar Não vai ficar graça, né, minha gente? Vou cortar Até que tá gostoso, gente Não fica ruim, não Ficaria mais gostoso Se tivesse um pedaço de queijo Mas aqui em casa não Tem queijo Então vai Sem queijo mesmo Aí eu vou Por Um pouquinho de batatinha Palha E vou lá dar pro outro provar Olha, gente O prato Como é que fica bonito Olha que lindo Olha ele Como é que fica gostoso Gente, você não leva nem muitos Ingredientes É ingrediente que você tem em casa Da outra vez que eu fiz Eu não botei nem requeijão Que eu não tinha Botei só creme de leite Olha o pedacinho Vou mostrar pra vocês O pedacinho que fica Olha Tá vendo? Fica uma delícia, gente Não tem queijo Vamos lá Eu vou provar Mas aí eu ia dar pro leu provar Mas aí eu tava vendo Negócio lá De política Aí eu não vou Interromper não Sabe? Aí eu vou pegar Um pouquinho do arroz Um pouquinho do negócio Gente Deve tá quente pra burro Isso aqui, né? Mas vamos provar Assim mesmo Né? Ah, gente Fica bom Fica muito bom Da outra vez que eu fiz Aqui em casa Eu fiz sem o requeijão Ó Tá muito bom, gente Espero que vocês tenham gostado Da minha jantinha Tá? Um grande beijo Fiquem na paz Fiquem na paz